E aí, gurizada, como é que você está? Vamos, 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 vamos deixar o likezão aí Porque hoje, conta VIP, tá? Fiscaizão, conta VIP, sabe que eu estou com uma conta VIP aqui? Ai, 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 gurizada, eu estou aqui no coelhinho Para ver se ele libera alguma forra para a gente Minuto 8 aqui, tá? Então já fiz o esquenta e agora vamos que vamos Enquanto isso, vai deixando o likezão aí Porque eu tenho certeza que algum de vocês aí acredita Na malícia das contas escolhidas E dê escolhido o conta VIP e não sei mais o que E blá, blá, blá Mano, sendo bem sincero Acho que é mais fácil para o painel existir do que isso existir, tá? Sendo bem sincero para vocês Enfim, o Toelhão já liberou alguma coisa aqui Enquanto ele libera, vamos ver se ele faz Pena que soltou na baixa, mas não era se era a intenção Mas enfim, vamos ver se ele vai entregar alguma coisa interessante Às vezes o Max Win está aqui, não está não? Ó, está entregando algo Enfim, show É o seguinte gente Muita, mas muita gente acredita nessa tal da conta VIP Eu, sendo bem sincero, não acredito Faz dois anos que eu jogo Faz pouco tempo que eu comecei a mostrar a forma que eu jogo Revelei Enfim Eu, sendo bem sincero, teve uma época que eu acreditava nisso Mas depois eu parei para batucar, pensar um pouco E eu vi que o erro era meu Eu que jogava errado Tá ligado? Eu que achava que ia ficar trilionário da noite para o dia Mas não é bem assim que funciona, tá ligado? Não é não Você tem aí um por cento de chance de fazer alguma coisa Tá? Lembre-se disso Então, mano, tem que tomar muito cuidado E tem que parar com essas asneiras, tá? Porque isso aqui é um jogo, isso aqui é um entretenimento, mano Depois que eu coloquei isso na minha cabeça Parece que uma chave virou Eu comecei a pensar mais Eu comecei a... Pô, da hora Como é que funciona isso aqui, será? Ah, eu sei que é meio aleatório Beleza Tem muita sorte envolvida? Sim Aleatório Sorte envolvida Mas tem algoritmo por trás Algoritmo que tem que seguir algum tipo de padrão também, às vezes Beleza Então, fui começando a batucar as coisas E indo, mano Se divertindo em primeiro lugar Tá ligado? E foi fazendo E foi fluindo Eu parei de ficar reclamando Chorando Pelos cantos aí Culpando os outros Colocando a culpa nos outros Sendo que a culpa sempre foi minha, mano Tá ligado? Porque depois que eu comecei a somar Eu via que eu fazia um trocado Falava, mano Então eu não peguei Porque eu fui burro, tá ligado? Alguma coisa Eu tô fazendo errado aqui Essa é a realidade De aí, ó 90%, tá? É sério Eu já fiz um teste Perguntando sobre isso E, mano Muita gente, tá? Muita gente mesmo Não tem o famoso autocontrole Muita gente acha babaquice Bobagem Que isso não existe Minha maioria das pessoas que falam isso São as que ficam Xingando os outros Reclamando Chorando pelo canto Tá? Essa é a grande realidade mesmo É, doa se doer, gurizada Doa se doer Mas, enfim É isso Vou com a minha conta VIP aqui, gurizada Forrando o mundo Essa conta aqui, pra quem não sabe É da patroa Patroa é minha esposa Então Não tem nada a ver, mano Eu não passo pano pra ninguém Pra nenhum Sempre tô aí em várias Procurando as maiores forras do mundo E se divertindo sempre Então vamos lá, coelhão Você tem que liberar alguma coisa Pra mim aqui Senão a patroa vai ficar maluca Porque a conta não é minha Eu não posso quebrar não Vixe Maria Ela não quebra, cara Acho que até hoje Ela quebrou uma banca Só uma ou duas bancas Aí eu já bela Já perdi as contas Ela não quebra Ela é bem Bem focada Enfim, vamos lá Vamos lá Quero ver se o coelhão vai liberar alguma Coelhão do céu Mas em minuto 1 você não libera também, né? Esse é o problema Minuto 1 ele não costuma liberar, mano Falta essa Cara, tem umas conexões do coelho Que não faz muito sentido, né, velho? Tem umas conexões do coelho aqui Que é de De arrebentar a gente, né? Bom, vamos entrar no minuto 2 aqui, cara E eu vou tá fazendo um esqueminha aqui Muito doido Vamos ver se vai dar certo Eu espero que dê certo, né? Porque se não der certo A gente se lascou, velho Tá, eu tô achando que a gente se lascou aqui, família Tô achando Tô achando que a gente tomou um bambu aqui Bem grosso Mas enfim, vamos ver Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não vai vir aqui, não Ah, mas veio alguma Tá, veio alguma coisa aqui Já arrumou o sinal Opa, já arrumou o sinal Que vem aqui, né? Alguma coisinha aqui Será que não vem na alta? Que bem loucura fazer o que, ó A maioria faz Solta uns bagulhos Altão lá, mano Móloco Tá, vamos ver aqui Se eu não consigo fazer Alguma coisa interessante Cara, toelhinho Você tem que liberar Alguma coisa pra mim aí, meu parceiro Senão vai dar ruim aqui, meu patrão Não vai dar ruim aqui, meu patrão Você tem que soltar Alguma coisa pra nós aí Solta alguma conexão aí, por favor Meu Deus Opa, soltou Graças a Deus Tá, isso aqui vai dar alguma coisa? Fechou? Beleza? Beleza? É, esse negocinho que é Maneiro de fazer, mano Tá, nós estamos no minuto 3, cara Eu, particularmente, não gosto muito do minuto 3, cara Sendo bem sincero pra vocês Eu acho que eu não vou continuar no minuto 3 aqui Porque eu não curto Eu acho que eu vou dar uma segurada O problema é que eu tô com medo Que o coelho tá me jogando Pra esse mesmo loop Pra esse mesmo valor Ele não tá querendo deixar eu Eu ficar no verde aí, tá ligado? Tem que prestar atenção nisso também, mano Às vezes ele não quer fazer isso Então, normalmente, quais são indies? Né? Aonde você consegue perceber isso? Quando você tá perdendo, de repente Você vem um grande Grande ganho E você volta Próximo Ou um pouquinho acima do que você tava Aí você vai de novo E ele faz isso de novo Mano Fica mula, velho Tá ligado? Ele não quer te entregar nada Então, prestem atenção Nessas conexões Nessas coisas que ele vai mostrando, tá? Tem que prestar muita atenção, gente A verdade é clara A pessoa que é a grana fácil Mais fácil Vou atrás de robôs Vou atrás disso Vou atrás daquilo Nunca vi, mano Aí depois fica chorando Enfim É Vamos lá, vamos lá, vamos lá Coelhão Vamos lá, coelhão Faz a boa pra mim aqui Não Será que ele vai liberar algo? Ou ele vai me quebrar? Cara, a conexão dele não tá ruim Mas também não tá bom Tá vendo essas coisas? Mas tinha que vir uma Uma conexão boa Será que ele veio pra Nauta aqui? Faz um Nauta Porque eu tô doido Opa, opa, opa Mané Opa, mané É, tô falando que às vezes A loucura é É doideira demais, mano Cara, e agora, mano? E agora, rapaziada? Ganância? Às vezes Só mais um toque aqui Mais um Um toque pra ver se ele Não, ele não vai, né? Ele não vai Não vai Cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou aplicar a mula aqui Porque sendo bem, bem sincero Ele já entregou algo Muito interessante E eu acho que ele não quer entregar Mais nada Talvez eu só me quebre aqui Tá? Então é isso aí Prece muita atenção Muito obrigado Se vocês tiverem até aqui Tá aí, mano Me segue lá Tá? Me segue lá no início Porque Lá eu mostro que Como é possível aí, né? Que eu tiro aí Da esconda fake É o meme, tá, rapaziada? Eu sempre coloco aqui Tá, gente? Sempre mostro Prova aqui Porque se tem gente Tem muita dúvida Então eu sempre tô aqui, ó Aqui, ó Sempre tô aqui E eu coloco no bolso, tá? Sempre põe no bolso ali Provando, mostrando Que é real Que é possível Enfim, muito obrigado mesmo Até o próximo vídeo Tchau E obrigado Transcrição e Legendas por Querida Criança